Para, para, para tudo. Hoje nós vamos fazer diferente. Esse projeto eu vou executá-lo como um reality. Nós vamos fazer carreira a carreira e postar diariamente. Dessa vez você não vai ficar com aquele vídeo enorme de passo a passo, horas, naquele mesmo vídeo, vai para frente, vai para trás, eu volto, você vai fazer diariamente cada carreira. Tudo que eu fizer de produção no dia, eu vou editar e postar naquele mesmo dia. Me acompanhe. Rei Crocheteiras, para quem não me conhece, meu nome é Maria Deodato. Quero convidar os novos participantes para o reality do crochê. O passo a passo será em vídeo-aulas diárias, carreira a carreira. Big Crochê Brasil 2024, o crochê mais vigiado do Brasil. Pode espiar, ah, digo, crochetar, o quanto você quiser, é de graça. Lembra do projeto que eu lancei do vestido amarelo? Então, vamos começar com o barbante número 6 nas cores. Azul royal, amarelo claro e amarelo ouro. Além dessas cores, a gente vai utilizar também mais 7 cores, que são o branco, o rosa claro, o rosa médio, o vermelho, o verde bandeira e o preto. Esses últimos quatro, a gente vai utilizar bem pouquinho. Qualquer sobra que você tiver aí, resolve o problema. E, além disso, material de praxe, né? Agulha de crochê 3,5, fita métrica, tesoura e marcadores, se você tiver. Se você não tiver, pode utilizar pedaço de barbante que resolve. Não é o essencial, não é ideal, né? Mas resolve. Esse é o gráfico do tapete que a gente vai fazer. A proposta é um tapete para quarto, inspirado na princesa Bela, do filme Bela e a Fera. Bom, o gráfico do tapete, ele vai ter 40 quadrinhos por 58 carreiras. Mas daí, para fazer uma carreira de moldura e mais uma carreira de espaço, né? Para não ficar a moldura muito grudada no finalização, no bico do tapete. Então, vão ser 44 quadrinhos por 62 carreiras, que vai dar 44 vezes 3, mais 8, 140 correntinhas. Vai dar um total de 139 pontos altos altos na primeira carreira. Antes de começar o tapete, eu queria pedir para quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, dê sugestões, né? Que eu vou ter o imenso prazer em responder e, na medida do possível, atender as sugestões. Vamos começar? Marquei a vigésima carreira e ela vai ficar assim. São sete pontos baixos para quatro pontos altos e um quadrinho, uma argolinha para o Pipoca Azul Royal. São dez quadrinhos aqui na sequência, então, são 31 pontos baixos, vai diminuir uma desse lado e uma do outro lado. Então, vão ser agora 24 argolinhas na sequência, 3, sendo um amarelo claro aqui no começo, 3 amarelo, aliás, um amarelo ouro aqui no começo, 3 amarelo claro na sequência, aí um amarelo ouro, um amarelo claro, um amarelo ouro, 1, 2, 3 amarelo claro, 1, 2, 3 amarelo ouro, um amarelo claro, 1, 2, 3 amarelo ouro, 1, 2, 3 amarelo claro, um amarelo ouro, 2 amarelo claro e o último aqui vai ser amarelo ouro. Como aqui diminui também, vão ser 19 pontos baixos para 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos. Aqui uma argolinha, pipoca da cor do fundo e 7 pontos baixos para 1 quadrinho e 4 pontos altos. Vamos fazer a carreira, depois a gente confere. Note que nessa carreira não tem nenhum pipoca branco, mas na carreira seguinte vai ter. Então, você trabalha onde ele ficou, né? Prende como se ele fosse entrar até o ponto seguinte, né? Como se ele fosse entrar nessa carreira. Prende aqui. E aí, quando voltar fazendo a carreira, traz ele junto pra cá, pra ele não ficar muito aparente atrás, que ele não foi utilizado nessa carreira. Não tem necessidade de cortar, porque nem vai aparecer que você levou ele e trouxe sem utilizá-lo nessa carreira. Então, assim, não corte o barbante pra não ficar enchendo de nó, né? E assim vai ficar bem discreto esse recurso, né? Que a gente usa pra não cortar o barbante. Bom, terminei a 20 aqui. Terminou aí? Vamos conferir, então. Quatro pontos altos, o quadrinho, uma pipoca da cor do fundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadrinhos. Amarelo, um amarelo ouro, três amarelo claro, um amarelo claro e um amarelo ouro. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis quadrinhos, um pipoca da cor do fundo, um quadrinho e quatro pontos altos. Agora vamos preparar a carreira 21. Por hoje é só. Obrigada por participar do BB, ah, digo, do BCB 24. Até o próximo episódio.